O que se passa, Presidente? Está assado. Tenho pó de talco no cacipo e crame gordo para assaduras. Não seja estúpido, quebra-ossos. Isto é a dança do grande Donald Trump. Finalmente, o Chaga contratou um DJ em condições. Tem uma playlist maravilhosa. Até podia escolher o hino do partido. Oh, Manuel Luís de Bocha, ainda bem que saíste do armário. Ah, já saí há muitos anos. Não falava de assumir-se a homossexualidade. Quando disse que tinha saído do armário, estava a referir-me em assumir-te finalmente como adepto da extrema-direita. Dei sempre muitas provas disso, mas as pessoas achavam que era para dar voz ao contraditório. Se dissesse que tinha um unicórnio no meu quintal, no Alentejo, também acreditavam. E querem ouvir o quê agora? O I Will Survive, da Glorinha Gainer? Pode ser. Estas músicas entram-nos no corpo e fazem-nos sentir vivos. Até estou arrepiado. Oh, Presidente. Mas o Manuel Luís de Bocha não é rabeta. Nós não somos anti-rabetas. Não. O Manuel Luís de Bocha é um homossexual que faz parte das minorias privilegiadas. Então não posso dar-lhe um arraial de porrada? Eu explico. O homossexual que ganha abaixo de mil euros é um gajo que gosta de provar caldos e que se tornou rabeta para andar na moda. Esse tem de ser reorientado para se tornar heterossexual. Um homossexual que ganha acima de 50 mil euros é um gay que se assumiu e é preciso deixar-lo viver a sua vida em paz. Entendes? Hum, faz sentido. O Manuel Luís de Bocha é o nosso Ruben Amorinho. Serve para lançar e promover faxas que estão a aparecer. Vocês não quiseram a Susana vazia com Z? O Rui Fastio antecipou-se. Nós evitamos mulheres. Nós não queremos cagajas. Ai, são dos meus. Ei, calma. Não queremos cagajas do partido. As mulheres são para estar em casa tratada a Lídia e dos filhos. O ideal de família e das pessoas de bem. Sim, sim. Tu és meu. Quebroso. Chega no Rui Fastio. Toma, 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 ai, 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 ai,